E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de trás aqui, galera, mais um vídeo do canal, mas um vídeo do que, mano? Mais um vídeo aqui de ó, brócolis, mano, e hoje, galera, nós estamos aqui, mano, no King Piece, porque é o meu começo aqui e eu quero registrar pra vocês. Então, mano, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque você vai estar me ajudando bastante, beleza? Então, vamos que vamos, velho, temos vídeos todos os dias, meio-dia, se vocês querem conferir, então vamos que vamos, velho, porque, galera, eu consegui uma fruta, mano, chegou um gringo me oferecendo uma fruta, mano, comecei a desenrolar com um gringo e ele me deu a fruta, mano. E a fruta nesse jogo aqui, mano, faz muita diferença, pra vocês terem noção, mano. Eu tava com maior dificuldade pra matar esses carinha aqui, mano, e daí agora eu já consigo matar essa mulher aqui, ó, mano, aquela level, cadê, cadê, mano? A taxa, mano, que ela é só recomendada pra level 30, ó. Se eu for tentar pegar a missão, eu não vou conseguir, ó, é, você precisa de um stroke, sei lá o quê, mano, taxa blade, default, etc, 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 você não tem level, beleza, mano. É, eu consigo derrotar ela, vamos lá, vamos que vamos, ó, beleza, ó, vamos só usar a fruta, mano, eu não posso usar os outros golpes, porque eu não tenho um level, mas basicamente eu consigo derrotar ela, mano, ó, beleza, aí te esquiva do golpe dela, nossa, mano, ó, pior que a gente tá brincando com o perigo, hein, beleza, Beleza, a gente se esquiva do golpe dela, assim, mano, tranquilo, o golpe mais perigoso que ela vai dar vai ser esse daí, é, mano, esse daí, esse golpe aí é muito perigoso, aí. E pá, mano, eu achei mais fácil derrotar ela do que derrotar esse cara aqui, mano, o que tá do meu lado, pera aí, eu já mostro pra vocês quem é, beleza, aí, pronto, matei, e a gente tá quase no level 10, mano, ó, é mais fácil derrotar ela do que derrotar esse cara aqui, mano, esse cara é muito OP, deixa eu atacar ele aqui, ó, meu amigo, o cara é muito OP, velho, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, calma, nossa, mano, o cara é muito OP, nossa, 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 pula, pula, nossa, pula, calma aí, aí, mano, ele voltou lá pro spawn, é, mas esse cara é muito OP, mano, calma aí, deixa eu tentar atacar ele de longe, beleza, é, vamos ignorar, né, mano, vamos ignorar, porque a gente tem mais coisas pra fazer, que é ir para o level 10, pra gente sair dessa zona de treinamento e ir pra próxima, e a gente precisa comprar a nossa espada, porque eu já tô quase com os requisitos, mano, é, eu tô querendo lembrar pra vocês aqui, galera, se a qualidade do vídeo acaba caindo sem querer, mano, é porque eu tive que trocar de editor de vídeo, tá, quem viu no meu Twitter, é, teve um, eu tive um problema com o Adobe Premiere, eu consegui resolver, só, mano, que veio outro, problema no Adobe Premiere, e daí, eu decidi trocar de editor, mano, então, é, acabou dando problema aí, mas a gente já tá bem, opa, entrei na Tanda errada, mano, vamos pra próxima Tanda, beleza, vamos que vamos, tá, vamos vir aqui comprar essa espada, ó, mano, a gente pode comprar uma Katana por 5 mil, comprada, mano, agora aparece no meu 3, mano, boa, velho, e aí, você tá quase indo pro level 9, então, o que que a gente pode fazer, mano, a gente pode derrotar aquele boss ali que pode, opa, mano, a gente pode derrotar esse boss aqui, que é level 30 e já dá 300 pra gente, ou a gente pode derrotar aqueles bichinhos ali, mano, eu vou derrotar esse boss aqui, que eu não tenho nada a perder, né, opa, calma aí, calma aí, opa, esquiva do golpe dela, esquiva do golpe dela, mano, e se vocês gostarem, galera, do, é, de King Piece aqui no canal, mano, eu posso até trazer mais vídeos aqui de King Piece, tá, porque o jogo é bem da hora, pera, mano, pera aí, que tá meio difícil usar essa espada em personagem mais forte, né, a gente tá quase morrendo, mas, tipo assim, mano, ela vem, mano, o pior que se ela usar aquele golpe à distância, deu ruim, mano, porque eu tô miado, mano, tô miado, tô miado, tô miado, tô miado, tá, 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 beleza, vamos usar aqui, beleza, beleza, a gente derrotou ela, não, mano, a gente ganhou 200 XP por quê? Ah, porque o cara matou o boss ali do lado, é, pronto, ele finalizou pra gente, a gente tá level 10 e finalizou pra nós, hein, mano, a gente finalizou, então agora a gente precisa procurar os malucos level 10 pra gente dar o embate nos caras, né, mano, porque daí eles vão ajudar bastante a gente, tá, tem esse prédio azul aqui, mano, é, um detalhe desse prédio aqui, se a gente subir tudo ele, se a gente sair da frente, a gente encontra aqui, ó, a marqueteira que ela vem de fruta, tá ligado, ó, ela vem de fruta, então, mano, se a gente subir todo esse level aqui, a gente consegue sair daqui, tá, vamos que vamos, velho, a gente precisa achar os malucos level 10, ó, provavelmente eles estão aqui, é, aqui, mano, é aqui mesmo, tem o cara da cache, são tudo level 10, vamos falar com ele aqui? É, me ajude, é, tem uns caras atacando a minha ilha, você pode me ajudar? É, derrote sete piratas palhaços, mano, eu vou recompensar você, beleza? Vamos pegar a nossa cache e vamos que vamos, velho, ó, vamos derrotar esses bichos todos aqui, tá ligado? E aí, mano, nossa, mano, eu gastei a toa o golpe, tá, beleza, é, praticamente, vim aqui e dá o golpe nos caras, mano, que eles finalizam, tá, vamos pegar aqui, beleza, tal, 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 vamos pegar a katana, mano, a katana não tá ajudando muito, mano, é, ao contrário da fruta, ela ajudaria bastante se eu estivesse lá na outra coisa, ela é mais um golpe, eu tenho que tacar primeiro o golpe da fruta e depois, é, é, o cara entrou no meio, mano, mas eu tenho que primeiro usar o golpe da fruta e depois usar esse daqui, ó, que ele vai dar a finalizada, mano, a gente tá quase finalizando a missão, isso vai ser importante pra gente, né, o cara tá usando a fruta dele, que é bastante OP, tá, vamos usar aqui, a gente também pode tentar fazer uns combos loucos aqui, beleza, o cara morreu, mano, mano, vamos aqui tentar, beleza, diz que vamos, tá quase morrendo, boa, foi o suficiente, opa, mano, a gente pegou bastante, a gente pegou bastante, mano, é, da cash, mano, a cash deu o quê? Ah, ela tá dando o quê, mano? Nossa, ela tá, o, ela tá dando um K de experiência, mano, isso é importante, tá, vamos pegar aqui, o, o outro só tava dando 300, tá bom que eu não tava coletando a cash, porque eu não tenho requisitos, mano, é, aqui agora a gente pode usar isso aqui, ah, não, mano, por que que eu não posso usar isso aqui? Ah, eu posso sim, só uma que tá bugada, tá parecendo que tá loucada, mano, nossa, deixa eu ver isso aqui, calma aí, deixa eu testar, ô, útil aí, mano, é bem útil até, pra atacar a distância é muito útil, tá, vamos finalizar aqui mais um, nossa, 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 mano, isso aqui não dá, isso aqui não dá, a gente tem que ficar atacando de longe, tá, vamos vir aqui, tá, beleza, o cara sentiu ali, né, mano, sentiu? Então toma, o quê? O cara ficou vivo ainda, mano, tem que lembrar disso, tá, vamos que vamos, tá, beleza, velho, conseguimos finalizar mais um, aí sim, mano, boa, velho, tá, vamos que vamos, velho, opa, a gente finalizou mais uma cash, e vamos pegar de novo a cash, mano, porque ela tá dando muito XP, velho, muito, muito, muito XP, opa, mano, conseguimos aqui, vamos que vamos, velho, e a gente tem que ficar fazendo esse, opa, mano, o cara já destruiu todo mundo pra gente, ei, meu Deus do céu, vamos dar o golpe aqui, aqui, boa, tá, vamos finalizar aqui, beleza, caraca, mano, tem um dragãozão aqui, velho, tem uns caras com uma, com, tem uns caras muito fortes que eu trombo aqui no servidor, velho, que que é isso? Tá, é, eu quero fazer o seguinte, mano, será que eu consigo fazer? É, já consigo? Ah, não, consigo? Tá, mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar esse daqui, e, dá um tapa nesse daqui, e, com os dois vinhos, eu dou uma afrutada neles, ó, eu dou uma afrutada neles, tá, vamos vir aqui, se eu consigo chamar a atenção desse, agora a gente chama a atenção desse daqui, ó, beleza, boa, mano, conseguimos, aí, boa, finalizamos, vamos vir aqui, chamar a atenção desse, a gente vem, finaliza esse daqui, quem? Não pegou, mano, como assim não pegou? Ah, velho, aí você me trola, né, aí você me trola, boa, mano, finalizamos aqui, muito nice mesmo, a gente já tá com 3k de dinheiro, isso é muito importante, mano, vamos pegar aqui de novo a missão, tá, vamos aqui, vamos, beleza, velho, barra canudo, tá, vamos fazer o que, mano, a gente dá um golpe aqui, a gente dá um golpe aqui, beleza, ah, mano, o cara chegou aqui e derrotou tudo, Ah, velho, aí, beleza, finalizou 2 de uma vez, tá, vamos ver aqui, ó, é, 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 boa, é, calma aí, boa, ah, mano, caraca, velho, não conseguiu acertar o bicho, tá, conseguiu, agora eu acertei, mano, vamos vir aqui, acertei, tá, vamos dar o strafe aqui, acertei, quando os caras virem, a gente vem, taca tudo isso aqui neles e conseguimos completar a missão, não, faltou um, então, a gente espera spawnar mais um, tá, daí, spawna outro, tá, toma aqui, beleza, ele já vai finalizar e conseguimos ir pro level 14, mano, estamos até que evoluindo bastante rápido, então, mano, é, acho que já deu, né, mano, já deu, então, galera, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final, se vocês querem que eu continue aqui com o bloco, é, com o King of Peace, vai ajudar bastante, mano, então, e vocês também me falem aí se vocês gostaram da edição que eu fiz no Sony Vegas, então, muito obrigado a quem assistiu até o final, valeu, até mais e tchau, falou, fui, e-ru!